O inimigo não suporta isso daqui, presta atenção nesse vídeo que estão me marcando e eu já comento ao final. O inimigo não resiste, o inimigo não resiste, a igreja que ora, a igreja que louva, a igreja que tem comunhão, a igreja que tem palavra, a igreja meu irmão, a igreja de Cristo, o inimigo não resiste. E quem é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo sendo revelado aqui na terra, aonde esse corpo tem um cabeça, Colossenses capítulo 1 verso 18, e Jesus é o cabeça do corpo, que é o que? Que é a igreja, glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Quer conhecer mais a Cristo? Quer, sabe, enxergar, ver, presenciar e acima de tudo viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você precisa crescer nos três pilares, oração, leitura da palavra e jejum. Por diversas vezes já falei muito sobre o jejum aqui, por diversas vezes já falei muito sobre oração, Agora, a palavra também, ela tem muito a sua importância aqui. São três pilares que você precisa crescer de forma equilibrada. Irmão Sherman, mas eu tenho muita dificuldade quando eu vou ler a palavra, eu não entendo muito bem, e aí eu acabo desistindo. Ou outros nem começam por achar já muito complicado, muito difícil. Calma, foi pensando nisso que eu elaborei um discipulado bíblico. Nesse discipulado, eu vou abordar com você os 13 principais assuntos que todo cristão deveria saber para ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. E além disso, eu basicamente vou pegar pela tua mão e caminhar junto com você e vou te colocar ainda no meu grupo de alunos, onde já somos mais de mil alunos, mais de mil pessoas discipuladas diretamente por mim. Bom, para você ter acesso a esse discipulado é muito simples. É só você entrar no meu perfil, clicar no link da biografia. Clicando no link da biografia, você vai entrar no meu site e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, meu discipulado, e vai conversar diretamente comigo. Lá eu vou te explicar mais sobre o discipulado. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia e mais discipulado. A gente se vê lá.